Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta IT. É, já é lançamento da conta IT Beta e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Itaú Unibanco IT lança sua conta em sistema Beta para teste. Pode ser que possa ocorrer algumas mudanças até a data oficial de lançamento. Portanto, estamos no sistema Beta para testar a conta do IT. E eu já estou testando a conta do IT, logicamente, já abri minha conta, já fiz algumas movimentações, cadastrei cartões, paguei por boleto, transferi dinheiro via boleto também para o IT, para que eu possa fazer o teste da conta IT para vocês. Então, nada mais, nada menos, acompanha comigo aí quais são as operações do IT neste momento. Por enquanto, você está vendo aí o menu principal, você fez o cadastro, aí aparecem as iniciais do seu nome, no caso o meu, LV Leandro Vieira, coloque dinheiro fácil, coloque dinheiro e facilite suas compras. Então, abre, principal, pagar agora, então tem a opção de pagar agora, então escaneia o código de barras através do leitor, tá certo? Cobrar alguém, então eu posso cobrar de alguém, então eu coloco o valor, o limite máximo de R$4.500 aparece para mim que eu posso cobrar, eu posso colocar o valor que eu quero e vai gerar um código QR Code. Eu posso colocar dinheiro, eu posso cobrar alguém, gerando um código QR Code, então eu coloco o valor, gero o código QR Code, tá? E esse código a pessoa escaneia aqui e me paga. Via transferência, eu posso colocar dinheiro na conta, o mínimo é R$10,00 e o máximo é R$39.985,00, porque eu já usei R$10,00, tá? Que é R$40.000,00, o limite é R$40.000,00 por mês, então ele vai descontando do seu limite mensal que você tem aqui. Eu posso fazer R$40.000,00 de movimentação por mês, já usei R$10,00 que eu mandei para o Rafael Llevy cobrando ele, tá? E assim ele fica me devendo. Isso via boleto. Via transferência, eu posso informar a agência, a ONU da conta, o CPF e o banco, que é o Itaú, para receber, tá? Via transferência. E eu posso cadastrar cartão, quantos cartões eu quiser, tá? No caso, eu já cadastrei os meus, então já está cadastrado os meus cartões também. Arraste aqui, você vai ver que está lá cobrando o Rafael Llevy, R$10,00, que eu estou cobrando ele. Conexão, vem coisa boa por aqui, tá? Os meus cartões cadastrados e conta para a gente a nota de 0 a 10, o que você está achando do It. Se eu clicar em menu, aparece também o meu QR Code, os meus cartões, limites e taxas, né? Então, pagamento com o It é gratuito, recebimento com o It gratuito, limite gratuito, limite disponível de R$1.000,00 de um total de R$1.000,00 por dia. Cartões Itaú, R$1.000,00 e outros cartões R$150,00. Em ajuda, eu tenho a opção aí digital ou no chat, tá? Se eu clicar no chat, eu irei falar com a equipe It. Eu estou falando aqui no chat com a Nayara, vocês estão vendo aí ao vivo, né? Eu estou aqui ao vivo falando com ela e com vocês, está gravado logicamente, né? E eu estou perguntando se, gostaria de saber se tem taxas em transferências. Ela está dizendo, boa noite, bem-vindo ao It. Se posso pagar contas com cartão de crédito, ela também está me respondendo. Respondeu aí que não, não, Leandro, não tem taxas. Então está aí a resposta do It, do Itaú, para a gente aqui. As perguntas que tivemos aqui na central, tudo respondido conforme vocês viram comigo aí, tá certo? Então está aí a nova conta do Itaú, a IT, digital, sistema beta para testar, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.